Música Som de Cristine Vai, 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 você consegue! Ah, não, 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 sai daí, idiota, sai daí! Decar? Sai daí, filha da mãe, sai daí, moleque, você vai estragar a sua vida! Decar? Ah, não, velho, não, ele tá indo ainda, meu Deus do céu! Decar? Chamou, querida? Ah, o que você tá assistindo aí que você toda hora tá falando? Ei, sai daí, sai daí! A filmagem do nosso casamento, como é que é? Não, 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 é brincadeira, é brincadeira, amor, eu tô assistindo uma série. E sabe, é muito importante Enfim Cadê a Laila? Sei não, eu achei que tava com você Ai, parabéns, gênio Conseguiu perder nossa filha de novo Ei, eu não perdi Só não lembro onde deixei ela Tá legal, vamos refazer os passos Aonde vocês foram pela última vez? Ela tinha falado de um lugar Onde ficam os animatronics demoníacos e tal Aí eu achei entediante e vim embora Você deixou ela com animatronics demoníacos Deixa aí, ué É pro crescimento dela Vamos atrás dela agora Ah, qual é? Não precisa da xerique, Cris Ela tá de boa Quem que tá de boa? Oi, corredor, pode dizer a esse jegue Que nunca se deve deixar uma criança num lugar assombrado? Oxi, eu por quê? Porque você é o amigo da família E além de morar na minha casa há séculos Você também tem que se intrometer Epa, 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 epa Se tem uma coisa que eu aprendi é Assunto de marido e mulher Não se mete a colher Isso aí, corredor Cala a boca, Dekar Tá, mas onde que tá a Layla? O idiota fez o favor de deixar ela com animatronics Ah, meu Deus, isso é terrível Mas aí, o que que é animatronics? Saudações, família de novo E sim Eu sequestrei a filha de vocês, a Layla Vocês jamais virão a ela de novo Ei, Layla, para de roubar Ô, Freddy, ela tá roubando do jogo de novo Fica quieto, pô Tô tentando fazer um suspense aqui Ih, foi mal Ei, devolve a minha chapinha, sua menina endemoniada Ô, Freddy Pelo amor de Deus, veio buscar essa criança Ela já tá me dando uns nervos Corredor, vamos lá Epa, epa, epa Mas e eu? Eu tenho um castigo perfeito pra você Ah, de novo não Era brincadeira Brincadeira Layla Onde está você, Layla? Layla Aonde que tá minha filha, ursinho de pelúcia? Ah, ela tá... Ursinho de pelúcia Eu achei que era mais bonito É, deve ter sido atropelado Já chegam Não vou admitir que me zoem desse jeito Agora eu me irritei Animatronics atacado Foi mal, chefe Tô ocupado Também tô, não vem não Avisos inúteis Bom, já vi que vou resolver isso com as minhas próprias mãos Eu não quero nem olhar Pronto, agora cadê a minha filha? Ela tá ali, ô, sua jumenta E vê se nunca mais volta pra cá Porque vocês, sua filha, são muito irritantes Oi, mamãe Eu me diverti bastante Vem, vamos logo Até a próxima, tio Freddy Até a próxima Ô, Bonnie Oi Arruma as mãos A gente vai pra outro lugar Essa gente aí já me irritou por muito tempo Pô, agora que eu tava gostando Tchau, tchau